Fala galera, beleza? Pessoal, vamos ser direto. Tempo de graduação, quanto tempo pra pegar o primeiro grau, quanto tempo pra pegar azul, pra pegar roxa? Cara, isso aí, muitas pessoas me perguntam, isso aí dá direto da polêmica. Alguém gradua antes do tempo previsto pela CBJJ? E aí a galera mete o pau e tal. Eu vou dar aqui minha opinião pra vocês. A Confederação Brasileira, ou qualquer outra federação do seu estado aí, eles não conhecem os nossos alunos. Não tem como eles dizerem se o seu aluno, professor, tá apto a graduar ou não. Isso só o professor pode dizer. Eu, Marcelo Galdino, no meu ponto de vista, eu não acho certo o que as pessoas fazem quando questionam a pessoa que pegou a faixa antes do tempo na cabeça de muita gente. Por quê? Somos seres individuais. Um tem uma evolução, o outro tem uma evolução, um tem um objetivo, outro tem um objetivo. Um chega na academia porque quer emagrecer. E na maioria das vezes ele não vai dar o gás como o cara que quer treinar de verdade. Ama a arte, Marcelo. Uns trabalham, fazem faculdade, são casados, têm filhos. Outros, não tem nada pra fazer na vida. Treina de manhã, de tarde e de noite. Uns, cara, parece que nasceram com habilidade muito fora da média, cara. Os caras, fora da loja. O cara chega na academia, você põe ele pra fazer um armiloco, o cara foge o quadril melhor do que o cara que tá lá há seis meses. É uma mobilidade incrível. Uma coordenação motor, uma percepção, o cara pega os temas assim. Você tá falando, ele já pegou. Já tem outro. Vai um mês pro cara aprender um armiloco. Como que eu vou pôr uma regra e dizer assim, ó. Tem muitas equipes grandes que fazem. Eu não sou contra nada. Muitas equipes grandes que graduam por número de aulas. Beleza aí. Cada professor tem seu método. Certo? Mas, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que tá com três meses e meio de treino. Temos treino de segunda a segunda e ele não falta. Não falta. Ora, aula, ele tem um ano de treino. Comparado à maioria dos praticantes que praticam três vezes por semana. E contando que, lógico, a maioria falta direto. Falta uma sexta-feira, principalmente. Então, o tempo de aula que ele tem é de um ano de treino. Então, se com um ano, um ano e meio, a maioria, né, fala que já pode pegar azul, e eu concordo, dependendo do aluno, Esse aluno meu com três meses e meio de treino, tem carga horária pra se graduar a faixa azul. Um ano de treino. Treina todo santo dia, de segunda a segunda. Só que ele só treina há três meses e meio. Então, eu não acho legal, né, essa questão de graduação por aula, tá? E por quê? Esse aluno meu, ele é, cara, movimenta. Eu coloquei um vídeo dele lutando, treinando com faixa preta essa semana, falando do rola soltinho. Como que um preto rola com branca. Teve até comentário lá que teve assim, ó, esse branca tá parecendo mais roxa. Três meses e meio de treino. O cara com três meses e meio de treino, que treina todo dia, e ele tem uma boa coordenação, um bom biotipo, ele evolui muito mais do que o cara que não tem uma boa coordenação e treina há um ano. Ou seja, então, como é que nós vamos questionar? Eu não vou graduar ele, de forma nenhuma, com três meses e meio, por causa da maturidade. Ele ainda tem que adquirir uma maturidade melhor da arte marcial, dos princípios e de tudo. Mas se nós formos falar de nível técnico, ele tá melhor do que muito faixa branca, eu vou te falar, da aperta em azul, já, com três meses e meio. Até mesmo que o biotipo dele favorece muito. Ele pesa 90 quilos, tem uma coordenação excelente, tem uma força absurda. Então, isso também favorece ele. Então, cada caso é um caso, cara. Eu, professor Marcelo Galdino, eu acredito que o professor sabe a hora certa de graduar o aluno e a Confederação Brasileira ou nenhuma outra federação vai interferir nisso dentro da minha academia. Porque, no meu ponto de vista, as federações estão aí para reconhecer o nosso trabalho. O trabalho do professor que tem seu registro, tem seu cadastro, paga suas taxas, filia seus alunos, anda dentro da lei direitinho. Mas, falar assim, eu vou dar um exemplo para a gente encerrar o vídeo. O pai do Mica Galvão. Graduou ele à Rocha pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu precocemente. Antes do tempo. Ele ficou sem poder competir pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu acho que todos vocês que seguem sabem disso. Um menino com mais de 10 anos de treino. Você acha que ele graduou antes do tempo? Você acha que o pai dele errou? Para mim, o pai dele fez certíssimo. Se fosse eu, faria a mesma coisa. O professor é que sabe a capacidade do aluno. Se você acha que ele não merece a faixa quando ele pegou a Rocha, assiste os vídeos dele lutando, cara. Assiste os vídeos dele lutando. Ele pegou a marrom um pouquinho tempo agora atrás, sei lá, uns dois meses. E tem uma galera que ainda fica com mimimi. E vai lá e faz um treino com o cara, meu. Ou então, pelo menos, digita no Google e vê o cara lutar. Como é assim, gente? Cada um tem a sua evolução. E o professor conhece. Se você estiver treinando em uma boa academia, não se preocupe com grau, com graduação. Grau é que na nossa academia a gente costuma passar de três em três meses. Cara, grau é um incentivo para o aluno, tá? Eu não vejo nada de mal em... Eu nunca tive um grau. Nunca tive um grau nem na branca, nem azul, nem roxa, nem marrom. Nunca tive um grau. Meu professor não dava grau. Peguei grau na preta. Agora eu tenho dois graus na preta. Treinei do mesmo jeito. As pessoas preocupam muito com coisas sem sentido, né? Vai treinar, cara. Vai treinar. Vai treinar. Deixa a graduação com teu professor. Não esquenta a cabeça, não. Faça o seu que o reconhecimento chega, beleza? Galera, essa é a minha opinião. Tamo junto. Voices.